Olá, amiguinhos! Vá-nos! Ei, não, não, não! Ah, desculpa! Ah! 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 Desculpe! Ah! Stacy! Só um minuto! E aí, como vai? Só um minuto! E aí, como vai? Obrigada! Ah! Aqui, tente no seu braço! Já volto! Eu trouxe gelinho e band-aid! Hum... é esse! Obrigada! Aham, aham! Eu também! Hum... É, é, é! Ai! Ai! Não, 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 Stacy! Uhum! Yeah, yeah, yeah! Ai! Ai, meu Deus! Me desculpe! Que péssimo dia! Ai! Uhum! Uhum! Shanti, não, não, não! Shanti, você se machucou! Minha gatinha! Ah, não! Que dia, hein? Tchau, tchau!